A gente vai fazer o nosso jogo. O negócio foi de verdade aqui, ó. O que aconteceu aí, mano? Os caras deram boiadas, taparam na mesa, os copos voaram, hein? Que pipoca, mano. Salve, salve, Matilha, Caizeira aqui, juntamente com meu coach ZNZ. Passando aí pra dar aquela resumão da semana aí, né, ZNZ? A gente lidou bastante pra essa dica NZFF, time bem preparado. A gente deu um resercizão numa semana aí pros garotos. E a gente bem naquela mesma crescente que a gente tava lá na Copa FF, né? Com certeza. O trabalho já começou faz um tempinho já. E a gente tá numa crescente muito grande. Trabalhamos muito com a Copa FF, como a gente já sabe. Melhoramos muito nossa gameplay. E agora continuar nessa toada. Porque a gente não tem ré, cês sabem disso. E buscar as Américas. Que tudo dê certo pra nós. Que a Matilha aí comemore muito com os seus uivos, Leandro. É isso aí. Vamos junto, hein? Go Red! De novo, a gente tá tendo prazer de disputar um título. Isso é graças a todo o trabalho que a gente já fez durante a nossa vida inteira, durante a nossa carreira toda. Isso não é um momento, não é um dia, não é uma semana. Isso é o trabalho de cada um de vocês, esforço de cada um de vocês. Como eu sempre falo, muita gente tá torcendo por nós. Muita gente. E vocês, cada um sabe por quem tá jogando. Então vamos jogar fazendo o que a gente sabe, fazendo o que a gente treinou. Fazendo o que a gente gosta, principalmente se divertindo. Que é uma coisa que todo mundo faz. Quando você trabalha feliz, se diverte. E é o que a gente faz aqui. Porque a gente ama isso. Porque a gente vai mostrar hoje, dentro da porra do jogo, o que a gente vai fazer. E hoje, tem aquele negócio de bater no peito e falar que é Brasil. Acima de tudo, quem que vai com a gente vai morrer. Vai tomar bala na cara, vai ser ponto. É oito pontos pra nós quem vier disputar drop com a gente, pô. Eu quero aquela mesma porra, aquela energia da semana passada na copa. Quero o mesmo grito, quero a mesma comunicação. Porque hoje é nossa porra. Hoje a gente sai daqui comemorando o título, gritando. Vamos passar esse vidro hoje. Então ó, cada um comigo nessa porra. Eu tenho certeza que um vai jogar pelo outro. Se cair um, a gente vai estar em seis. Porque cada um vai jogar por dois. Então hoje é dia da Red continuar na sua caminhada. Agora é hora de pegar o primeiro, e o primeiro, e o primeiro, e o primeiro. Então eu tenho certeza que cada um tá pensando da mesma forma que eu tô pensando. E vai ser campeão nessa porra. Hoje é dia de a gente representar o nosso país. Isso é uma oportunidade única aí na vida de vocês, tá ligado? E o Free Fire é uma das modalidades que o Brasil é top. O Brasil é o visado, o Brasil é referência. E hoje vocês têm a chance de mostrar essa referência pra América Latina inteira. Então é hora de vocês fazerem história. É um passo da história. É um capítulo dessa história que vocês estão construindo. A Red consegue sete eliminações, mas tem que se aproximar de outros times. Ah, fio, vamos ser campeão. Tá ligado, mano. Radão, e curioso, né? A gente vê aí um estilo mais agressivo das equipes brasileiras buscando mais os confrontos. Alemão leva o melhor pra cima do Pedro. Ixi Maria, tô sem voz, cachorro. Que que é isso? Pagulho tá insano. Pagulho tá insano. Pagulho, ó. Fio campeão essa porra. Olha, na câmera dele levantaram o aberto. Difícil pra ele levanta o gel. Vai garantir mais uma ainda. Morato leva o melhor pra cima do Jubinha. Tá na câmera pra vocês. Alemão vai ser levantado. Ninguém rasgou o gel. Foi ela. Vai ficar safe pra Red. É, e que inteligência do Alemão e do Morato, né? Que já são cinco equipes, 16 jogadores vivos apenas. E a Red com lança na mão. Meu Deus, meu Deus. Ai, ai, ai. Nossa senhora, esse gelo. Esse gelo salvou a vida da B4. Todo mundo amontoado, Ana. É, mas do outro lado a Samurai é quem tá finalizando os abates, Murilão. É, só passando eliminações. A Guardi tá ali pela prisão. Fica na beira. Cravada agora a Tomari 52. E olha a Red mandando a INTZ pro lobby, Folha. Mais uma vez ele. Alemão com quatro. Dez eliminações da Red. Guardi bem Red. Brigando diretamente por ali. Alemão 3K deitor foi finalizado na sequência. O Anreda dá por cima no finalzinho, no limite do gás. Morato tá lutando, tá rebolando por ali. Olha o Anreda que levantou novamente. Só o Anreda da Red tá vivo. Gerti. Agora o Anreda tem que esperar. Tem que esperar a Guardi vir pra cima e esperar a equipe tentar perder jogadores porque a disputa pelo título é entre as duas. Vem muito bem. Só o Anreda da Red tá vivo. Gerti. Agora o Anreda tem que esperar. Tem que esperar a Guardi vir pra cima e esperar a equipe tentar perder jogadores porque a disputa pelo título é entre as duas. São as duas equipes de melhor colocação, Radão. Três equipes. Seis vivos. Foi o Anreda. Digno de final dos gigantes. Cinco jogadores. Pra acabar. O Anreda ainda brigando diretamente. Cinco kills na mão da Red. Garante o top 2, Anreda. Chamou no bandeirão. Bandeirão do Anreda Folha. Radão, não dá pra saber, mas o que fez o Anreda foi genial. Campeão do primeiro Gigantes Free Fire é Red Kennets Kalunga. Boa! Parabéns! Parabéns! Alemão! Ladanza! Lomreda! Dexter! Morato! Caizeira! E Chefão! Galera que tá dando aula, deu aula aqui no Gigantes Free Fire. É campeão! 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 É campeão, porra! É campeão! É campeão, porra! É campeão, porra! Eu parei porra! É campeão! América é nossa, porra! É campeão! Salve, salve! América tem dor em? Red500. Somos campeões da nossa gigante ZPF. E mano, na moral, com esse final de jogo, a gente tá todo mundo sem voz aqui, felizão. E nada mais, nada menos que aqui ó, o Enreda conhecido também como Brian agora, Brian Conner, piloto de fuga. É eu, Toretto. Explica pra nós aí, o que você fez sobre aquela jogada lá, mano? Seguinte, mano, o time morreu, ele passou a comunicação que tinha caído em baixo, eu lembro que o Dey passou a comunicação que tinha um carro atrás pra ir poupar a fuga, imagina aí. O cara vai puxar em mim, eu vou pular, correr, assim, deixar ele pra caçar o pombo, né? Pulei, pum, corri, acabou. Pega o pombo. E é só o começo, tá começando agora, é só a pontinha do Iceberg. E agora, foguete. Não tem tempo. É porra. Não tem freio. É isso, mano. Não esquece de deixar o like lá, se inscrever no canal, ativar o sininho. Ok, viu, viu esses meninos? É isso aí ó, vamos todo mundo aqui, todo mundo aqui, todo mundo aqui. Bora, 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 bora. Mão esquerda, esquerda. Mão esquerda, vamos lá. Puxa. Puxa. Vai, vai. Um botão, azul! Tão, 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 tá. Boa!